Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês a nossa compra para a ceia de Réveillon Mas claro também nós compramos muitas coisas para fazer a ceia E também tem outras coisas aleatórias que a gente estava precisando aqui em casa E eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar os preços daqui de Portugal Comprei coisa diferente também para vocês saberem quanto é que está agora as compras para o final do ano E eu vou começar pela compra bem pequena que nós fizemos lá no Pingo Doce Compramos dois pacotes de morango, eu vou fazer uma sobremesa de morango Dois pacotes, esse aqui foi... cada pacote de morango foi R$3,99 Então está aqui o morango, cada pacote R$3,99 A uva foi R$2,29 Essa uva preta e ela é sem semente, né? Aqui em Portugal eles falam sem grainha Comprei também uma batata doce Que eu gosto de assar E a batata doce saiu por... Deixa eu ver... Oitenta e sete centavos Oitenta e sete cêntimos E aí também eu queria comprar o pão Esse pão rústico, quatrocentas gramas Saiu por... Oitenta e nove cêntimos É um pão inteiro que você compra Só que aí você pede para eles cortarem Então eles fatiam tudinho lá na máquina do supermercado Na parte da padaria Saiu por oitenta e nove cêntimos E aí agora... Essa compra deu onze e setenta e dois Foi no Pingo Doce Eu tive trinta e um cêntimos de desconto Agora eu vou falar para vocês As compras que nós fizemos lá no continente Que foi a compra maior Comprei esses biscoitos de champanhe Eles falam aqui palitos de champanhe Essa daqui eu sei até de cor Ela foi noventa e nove Deixa eu ver se eu acho aqui Tá aqui, ó Palitos continente Zero noventa e nove cêntimos Esse daqui, ó Vem bastante, ó Noventa e nove Aí comprei essas pizzazinhas aqui Para o Azaf e Picolinos Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho Alcaparra, Aspalitos Mister Pizza Foi... Foi... Saiu por um noventa e nove Ela era dois e noventa e nove Estava por um noventa e nove Esse pacotinho aqui com nove pizzas É mini pizza, né? Pronto Já foi uma sacola Aí eu comprei balão Para a gente fazer Nossa decoração de ano novo O balão eu não sei Quanto que... Vou deixar aqui Depois eu vejo Comprei ovos Comprei ovos São doze ovos A cartela de ovo aqui foi... Deixa eu ver Acho que ovo não interessa muito, né? Que eu também já falei para vocês Eu não estou achando o preço Deixa eu ver Ah, tá Eu comprei essas... Esses coisinhas aqui Para acender Tipo de... Para iluminar, né? De... De... Para a gente acender com o Azaf E brincar aqui em casa De Réveillon Aquele palitinho de vela, né? De bolo de aniversário Aí... Tem esse aqui também Que a água que o Cleomar gosta de tomar Que é aquela água de morango, né? Com sabor de... De morango Vem quatro garrafinhas, ó Essa daqui... Essa daqui também eu sei de cor Ela é 1,75 Deixa eu ver se ela está aqui Deixa eu ver... Nata... Ó, o ovo está aqui, ó Saiu por 1,59 Leite, pizza Leite, 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 leite Não, não estou achando Azeite, alcaparra, leite Mas ele comprou Nós compramos acho que Quatro dessas aqui, ó Essas Compramos mais essa Eu comprei esse espumante Esse espumante doce Ó Também estava na promoção Também estava com preço bem... Bem bom Tá aqui É... O espumante saiu por... 2,19 Esse chantilly Né? Aquele chantilly que é só de espirrar Ó Esse aqui Deixa eu ver... Comprei iogurte, né? Com azar Porque ele toma bastante Esses aqui Comprei dois pacotinhos pra ele Comprei... Comprei leite condensado também Eu sei de cor 75 cêntimos Esse daqui eu comprei três Tá aqui, ó Comprei três latas de leite condensado Pra fazer a sobremesa Aí eu comprei esse pacote de vela aqui também Pra gente decorar na nossa mesa Pra nossa ceia Foi 5 euros Esse pacote com três velas O clama comprou... Essa picanha Ó... Essa daqui saiu por 21 euros E alguns cêntimos 21 euros essa picanha aqui Tem um quilo e meio Um quilo vírgula... 575 gramas Então um quilo e meio Mais um pouquinho Comprei azeitona Também já picada Essa azeitona É... Olha, eu comprei aqui Essas... Esses cremes de leite Aqui eu comprei quatro dessas daqui De creme de leite Aqui da marca do seu mercado Mas é muito bom Ele é bem concentrado Bem bom Esse daqui saiu por 51 centavos Cada um, né? 51 centinhos E aí eu comprei essa daqui Que é pra fazer sobremesa E essa daqui Ela custa... 51 E essa daqui 54 Ó... 54 E a outra 51 Aí eu comprei bastante também dela Só porque... Né? Melhor sobrar pra uma próxima... É... Sobremesa Ao invés de faltar na hora A gente ter que sair daqui correndo, né? Aí depois disso Eu comprei alcaparras Também que tava um e pouquinho E mais uma de creme aqui E pronto E pronto A sacola secou É... Foram essas compras que nós fizemos hoje Essa do Pingo Doce Essa do Pingo Doce Ela deu um total de... Sessenta e sete e sete e noventa e três centímetros Foi isso que deu Ó... O chantilly Foi dois e setenta e cinco Ah... Cadê o leite? Ah... Tá aqui o leite, ó... Pera aí rapidinho Eu comprei esse leite em pó aqui Que é tipo o nosso leite ninho do Brasil Esse daqui é... Eles chamam aqui de nido E ele também é dando escreve Eu comprei que é pra fazer a nossa sobremesa Esse leite ele saiu por sete e noventa e nove Eu não acho ele barato Sete e noventa e nove O iogurte do Azaf foi um e setenta e quatro Cada pacotinho Cadê? Cada pacotinho de iogurte um e setenta e quatro E a picanha saiu a vinte e um e vinte e cinco Eu já falei dos ovos, da nata Aí a água com gás saiu por um e oitenta e cinco Cada pacote O leite condensado saiu setenta e cinco Como eu falei pra vocês A Alcaparras foi um e quarenta e nove Esse potinho aqui, ó E... E a azeitona saiu por um e trinta e nove Essa daqui que já é a azeitona picada Um e trinta e nove E essa daqui Ela tem... Deixa eu ver quantas... Ela pesa trezentos e quarenta e cinco gramas Então foi isso, gente A minha compra de hoje, né? Pro nosso Réveillon Algumas coisas E as outras é pra gente consumir no dia a dia normalmente E agora eu vou guardar E já vou preparar pra amanhã Eu vou fazer a... Sobremesa, né? Pro Réveillon E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar um like Pra me ajudar Também se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se E também você pode fazer um comentário Aqui embaixo, ó É... Do que vocês acharam, né? Do valor das compras Dos dois supermercados diferentes, né? E... É isso Então eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Tchau